O 3.0, nova temporada Fiz umas configurações aqui no gravador de vídeo Vamos ver se eu consigo Com essas configurações diminuir um pouco a resolução E tal, a taxa de quadros Vamos ver se eu consigo gravar pelo menos duas ao vivo Assim eu vou dando dicas pra vocês Vamos lá, vamos ciclar o nosso deck Primeiramente, tentar colocar uma X-Bow No nosso ciclo Pro caso dele jogar Alguma carta pesada E já ter X-Bow pra colocar na lenda oposta Pra ganhar infernal Pode ser aqueles decks de balão e freeze Jogada ousada Da parte do nosso amigo É, como eu disse H-Infernal e freeze Como eu tinha pensado Que poderia ser Beleza, tiramos bastante Bastante life lá da torre dele Não nos desesperemos Pois vamos virar isso aqui Por um tronco Vai por alguma coisa aqui Não O meu cavaleiro aqui atrás Empirotécnica evoluída E vou pôr aqui na frente Ele vai gastar alguma coisa aqui na frente É, o que ele pôs Não era ideal Tá Diz o que ele disse Pra seguir na distração E vamos deixar Nossa pirotécnica Trabalhar ali em cima do Ia, né Em cima do lançador Vou caçar daqui Pra fazer a boa Vou forçar Antes que ele coloque Outro lançador Vamos esperar A bola de fogo O suficiente Pra levar Vou colocar Vou colocar aqui Galera Vou rolar um tronco Vou pôr um espírito Imaginei que ele fosse congelar Congelar esse dragão Rapidamente Tem minha ex-bobata Mais, né As pirotécnicas Deram muito dano Lá, galera Top Tchau Beleza, estamos no modo defensivo Vou colocar ao redor do lançador aqui Vou proteger aqui a minha Tesla Vou rolar um tronco Vou colocar lá em cima, para ele não dar aquela habilidade roubada do Cavaleiro Dourado Beleza Está bem controlado por aqui, né galera Pirotécnica para levar essa Phoenix Ele quase operou a virada com a habilidade do Cavaleiro Dourado Os campeões, como sempre, fazem diferença, né Olhe por pouco em 20 Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou parar a gravação agora e vou abrir um outro vídeo Depois, na hora de editar, eu junto os vídeos Mas depois eu mostro que vai ser o mesmo vídeo Eu mostro para vocês no registro de batalhas Vai ser assim, seguido Para ver se assim eu consigo gravar Hope Esperança Deixa eu ciclar o meu deck Flechas O que será que se trata, hein Bom, já que ele já gastou as flechas Caramba, mais um deck Deve ser o deck de balão Tal, o lançador Pode ser Balão e lançador Aqueles decks com freeze, né galera Vou colocar aqui nessa máquina chata Máquina É lava round, galera Máquina voadora e dragão Lava round Tá Vou pegar o valor aqui Essa bola de fogo O ideal é eu guardar para a máquina, tá Mas por que eu pus aqui? Porque ele acabou de gastar a máquina Não está no ciclo dele a máquina Então por conta disso Eu pus ali O avaleiro não vai dar conta, né Então vou pôr aqui Para distrair um pouco Bárbara E eu já ciclo meu deck Eu vou pôr a pirotécnica E vou avançar a X-Bow Por quê? Porque as flechas não levam A pirotécnica evoluída Então O que vai fazer aqui, ó Ele colocou o dragão lá do outro lado Ele vai ter que se defender Com a máquina aqui agora A pirotécnica vai moer essa máquina Se ele não usasse o Freeze, né É óbvio A pirotécnica moeria ela Se ele não tivesse usado o Freeze Tá Já tiramos bastante dano Vamos na tranquilidade Eu vou absorver esse dano aqui Não vou nem pôr espírito Tá Porque só vai praticamente igualar, né Ele vem vindo de lava Lá do outro lado Eu vou pôr minha pirotécnica aqui Para ir combatendo esse lava E vou avançar aqui Ele colocou os bárbaros por trás Não vai evitar Que eu pegue dano ali Vou colocar aqui 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 Chamar a atenção desses bárbaros A flecha só conseguiu uma pirotécnica Então Beleza Tesla ali Fazendo a proteção Olha Quase acionamos a torre do rei Beleza 13 segundos Não há mais o que ele faça Olha os bárbaros aqui Será? Ele já desistiu Bom, é isso Vou mandar o emoji da pirotécnica Para ele Estou vendo que o celular começou a travar Mesmo eu separando os vídeos Eu fechei o vídeo E abri um outro Entendeu? Como se fosse dois vídeos distintos Mesmo assim está travando Não aguenta E eu mexi nas configurações Diminui qualidade Vou continuar fazendo os testes Para ver se eu consigo gravar duas ou três batalhas ao vivo Para vocês Conversando ao vivo Estou ligado Que ao vivo é bem mais da hora Então como eu estava falando para vocês Está aqui meu registro de batalhas As duas partidas que eu fiz Eu perdi essa daqui Para lava também A internet deu uma travada Daquelas boas Não vejo a hora de tirar aquele emoji Vai ter um emoji novo agora Da internet travando Para mandar para o cara Porque olha Foi brabo Eu era counter aqui E a internet me lascou Aqui ele tem evolução do bárbaro É isso aí Maravilha Eu vou seguir fazendo alguns testes aqui Com o gravador Para tentar Que fique mais liso E tal Pode ser que a qualidade Do vídeo Da imagem caia Mas É o máximo que eu posso fazer Galera O celular é meio precaria Para tentar gravar vídeos ao vivo Para vocês Vamos ver se funciona isso aqui Senão a gente volta nos replays Beleza Vou ficar por aqui Quem gostou Deixa o like Curte Compartilha Comenta Se não for inscrito Se inscreve Se quiser ajudar o canal Vou deixar o Pix Se quiser ajudar o Em Que quer pegar o Passe Royale Para mim poder upar mais cartas E então gravar vídeos Com decks diferentes Se quiser ajudar o Em Que o Passe Algo do tipo Beleza Jogador free to play Canal não é monetizado E tal Então Vou ficando por aqui Eu desejo que vocês Fiquem bem Que se cuidem E estejam todos com Deus Tchau Tchau